DJ Freitas tá pesado né Muito pesado no game Que o Daninho tá ligado Ela gosta disso né Jogo no parquinho Que loucura do carai Tem essa danada em casa Pedindo um tapa na raba Pedindo um tapa na cara Perdi a timidez Vou deixar o bagulho doido E na hora que eu escamo Ela me chama de gostoso Na hora que eu escamo Eu só respondo que é gostoso Gostoso é você de quarto Na minha cama gritando bota Pedindo soca, botando tudo na tua chan xota Rebole e chota Na minha tiroca Gostoso é você de quarto Na minha cama gritando bota Pedindo soca, botando tudo na tua chan xota Rebole e chota Na minha tiroca DJ Dinho, o original Que loucura do carai, tem essa danada em casa Pedindo um tapa na raba, pedindo um tapa na queira Perdi a timidez, vou deixar o bagulho todo E na hora que eu escamo ela me chama de gostoso Na hora que eu escamo eu só respondo que é gostoso Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na cachochota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Ser gostoso é você de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na cachochota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Na minha piroca, na minha piroca NK, NK no Vite NK, NK no Vite NK, NK no Vite NK, NK, NK no Vite Obrigado.